Música Mesmo sendo assim Pobre pecador Deus me ama Mesmo sendo falho Mesmo sem merecer Deus me ama Se eu estou forte Se eu estou de pé Deus me ama Se eu estou fraco Se eu estou caído Ele não deixa de me amar Sem o seu amor Sem o seu perdão O que seria de mim?